E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vian, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje, galera, estamos aqui, rapaziada, pra mais um vídeo do nosso modo carreira com o Newcastle, né? O sexto episódio da segunda temporada aqui com o time inglês Então, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho que é muito importante Também me segue nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram, todas aqui embaixo na descrição e também aqui na tela Se você quiser acompanhar as minhas gravações de vídeos aqui ao vivo, é só você me seguir em twitch.tv barra ViannaFifa Que você já vai ser notificado toda vez que eu ficar online, beleza? Então, mano, sexto episódio aqui do Mando Carreira Eu acabei de ver que o Calvert-Lewin, ele virou o artilheiro da Primeira Liga, né? São cinco gols em três jogos, assumiu a titularidade do Joelinton e tá cumprindo muito bem o papel de goleador do time Eu alterei aqui, né rapaziada? Alterei aqui os jogadores da base, né? Que normalmente, normalmente não, todos os caras da base vêm pro seu time com a blusa pra dentro do calção, né? Com chuteira genérica e aí eu alterei, por exemplo, aqui deixa eu ver o que aparece primeiro O Capela, coloquei ali já uma chuteira diferenciada, a blusa pra dentro, nada demais, né? Não vou ficar personalizando, tipo, demais os caras Porém, aqui também temos o Léo, né? Coloquei uma faixa na mão dele aqui Também temos o Griffiths, né? Coloquei também uma preta nele E eu alterei também a chuteira, o goleiro também white, né? Tirei a blusa de dentro do calção, também alterei a luva E aqui o Thomas, que é o nosso craque da base, né? Esse sim, é a nossa maior promessa que temos aqui Por enquanto, é o Liam Thomas, né? Ele tá com over de 68 aí, ó E ó o estilão dele Caramba, mano, é craque Dá pra ver que é craque Rapaziada, o Callum Wright, nosso meia da base Ele fez aniversário aqui, já tá com 16 anos Então, já vamos subir ali pro time principal Pra também já alterar a vestimenta dele, né? Bom, rapaziada, é assim que ficou o nosso melhor da base, né? O Wright, o nosso canal do 29 Ó, rapaziada, chegou a atualização mensal do oleiro aqui da base, né? Pra trazer novas joias pra nossa base E recusei, é isso aí, não tem essa não Aqui é só os craques que chegam pra nossa base Já temos o jogo aqui contra o Fulham E bora, né? Jogo fora de casa Vamos continuar assim, continuar bem E goleamos o Wolves, né? Ganhamos o City facilmente Cadê o Pedrosa? Ele machucou? Se não, é ele aqui na vaga, hein? Do Vinagre É ele mesmo Então, bem o Pedrosa Ele foi expulso, né? Verdade Com pressupensão no último jogo E já vem pro jogo O nosso time tá voando Deixa o like Se inscreve no canal Bora pro jogo E saiu o Maul do Bravka Gol No fundo Cesar Montes Subiu mais que a nossa defesa E o do Bravka mais uma vez Saindo errado ali no cruzamento Ele que constantemente faz isso Não aprende com seus erros, né? Olha lá Lá vem Calvert-Lewin Calvert-Lewin Virou no San Maximan San Maximan dominou Bate San Maximan Bate A bola subiu Foi boa A direção foi boa Mas faltou ali a força correta, né? Mas foi boa a direção Mas faltou ali a força correta Foi muito forte Caver-Lewin Fez o pivô Pro Rames Pivô Mas é no Cher É no Cher, gente Eu toquei a bola Porque o Rames Ele não é tão rápido, né? E quem chegou foi o Cher Que é um pouquinho mais só Caver-Lewin Rames 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 Gol É no Newcastle Rames Ele que também, ó Acho que é o quarto jogo dele Terceiro gol No último jogo também Deu assistência Tá jogando muito o Rames Rodrigues Tá pifando Fazendo seus golzinhos também É isso aí, mano Perdeu aquela jogada E agora que chegou cara a cara Ele guardou Vamos lá Um a um Lá vai na cara do gol Camarato Soco pro lado Gol Gol Do Fulano A defesa obstruída Pelo Seri Que fez Mano Só empurrou pro gol O Camarato Gol Camarataço, mano Se é o Ponda Que tem que ir até aí De fundo O que você tá fazendo aqui Lá vai o Camarato na cara do gol Bate o Camarato Gol 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 do Brafica Voltou Voltou Afasta o Marceles Voltou de novo pro Fulano Bateu Voltou Camarato Gol Vem de jogo aqui Mas foi boa Mas foi boa Foi boa Vamos lá Gibbs White Ligou a gente no Calvary Fez a parede Calvary Um jogo sim Agora dois É demais Gol Do Newcastle Calvary Calvary Conseguiu fazer a parede ali Simplesmente mano Tirou Do zagueiro O zagueiro nem viu Por onde ele passou E aí cara a cara É o nosso nove O nosso camisa Aliás 19 Calvary Ele tá de volta Respeita o cara E no Raustenberg Deixou no Rick Rick Pega Tcher Não pegou o Tcher Lá vem Fimbogason Ih Foi embora o Lascelles Gibbs White Ih Meu Deus Ai Sobrando o Raustenberg Dobrado E que voltou Gol Fimbogason É do Crystal Palace Meu Deus Todo jogo Contra o Crystal Palace É a mesma coisa Se tem jogo Contra o Crystal Palace Tem gol do Fimbogason Lá vem cruzamento World Gol Do Crystal Palace Do Crystal Palace E é mais um gol de bola parada Que a gente toma Dois a um Vem levando Boa Boa bola do Mussondo Hein Boa bola Saiu Mussondo Tocou no meio Pintor Gol Gol É dele O cara que é figurinha repetida Fimbogason Gol 3 a 1 Tá bem Tá bem Tá bem Tá bem Jogo é lá No Goodson Park Aí a zaga já Com o Cherner Que sai da volância E vem pra zaga Gibbs White E Edlin Vinagre Hummels Calver Lewin Sam Maximã E o Bale na direita Aqui pra cortar pro meio E bater pro gol Beleza Bom É isso aí Vamos pro jogo O jogo agora é fora de casa Vamos no Crystal Sam Maximã Passou aqui Quem é? É o Vinagre Bateu Gol Do Newcastle Vinagre Mano Apareceu do nada E se tornou tudo Bateu ali O pico Foi em vez de usar a mão Pra dar aquele tapa Só jogou a perna E é gol 1 a 0 Nem narrei Gol Do Everton Sigurdsson Sigurdsson Meu pai amado Tava com o jogador ali embaixo ainda Nossa Mas nem Tiúbo pegava essa Caramba Como pode Tão perfeito assim Meu Deus E a pressão deu certo Lá vem Caber Luin Tocou no Maxima Na cara do gol O nosso 10 Ele perde Ele perde de novo Uma só no rebote Gol Do Newcastle Do Newcastle O Sam Maxima Tá errando muito o gol Caracara Meu Deus Já não é o primeiro Não é o segundo Não é o terceiro Mas no rebote Fez o gol É isso 2 a 1 A pressão do Gibbs White Perfeita Deu muito certo Gostei muito Olha o gol do Everton Gol É do Everton Mano Como que o Josef Martins Faz um gol de cabeça No nosso time Que tava marcando ali Era o Legioner O Lasselius Aliás Ele passou embaixo Dos dois No meio dos dois Mandou o calm down ainda Mandou a gente abaixar a bola Olha o Bale Tem o Sam Maxima Passando Tem mais uma Boa bola do Maxima Olha o Vinagre De novo Duas vezes Meu latera Gol Do Newcastle De novo Infiltrou muito bem O Vinagre De novo Mandou cruzado E de novo Fez o gol Olha lá Dessa vez a bola Bateu na trave Quase que vai pra fora E é isso aí Olha lá Nossa No 3-5-2 Como ataca bem O Vinagre Agora tem o contra-ataque Caverno Ih Rapaziada Ih Rapaziada Sam Maxima Na cara do Gal Bateu Gol O do Newcastle Eu poderia tocar pro meio Pro meio Fazer o primeiro gol dele Pelo clube Mas eu falei não O 10 Tá bom Rapaziada O time se comportando muito bem No 3-5-2 até aqui Mano Bom jogo que a gente fez Bom jogo Maxima Fintou Tem no meio Olha o gol do Camilo Interpesaça De Jordan Pico Por fim Fenomenal Fenomenal E incrível A defesa de Jordan Pickford Simplesmente Jordan Pickford Fatiou o White de novo Que fatiada Fatiha muito bem Caramba A reposição do White É muito boa Quem chega aqui atrás Parou Tem é o Bale Driblou o Bale Era pra fazer o gol dele Tentou o corte Não conseguiu E o juiz apita Ufa É Acho que o título do episódio Vai ser o 3-5-2 Que nos salvou De uma catástrofe De uma vergonha Aqui nesse episódio Bom rapaziada Esse então Foi o episódio Número 6 Da segunda temporada Do nosso Motocardia com o Newcastle Ficamos ali em sétimo Com nove jogos E quinze pontos E vamos que vamos Vamos que vamos É Duas derrotas Tristes O time O time Tava de ser Meio morto Mas O 3-5-2 Que eu montei ali Foi muito bem O time Falta corrigir Alguns erros defensivos Porém Foi no ataque Muito bem O nosso time E é isso Isso que importa Deixa o seu like Se inscreve no canal Aqui embaixo Ativa o sininho Que fica muito importante E me segue nas minhas redes sociais Twitter e Instagram Todas aqui embaixo Na descrição E também aqui na tela Demorou Bom Ficamos por aqui Até o próximo vídeo Fui galera Até mais